Música Quando um atirador realiza um disparo de arma de fogo, componentes do cartucho ficam impregnados na mão. Um componente que os peritos buscam é o chumbo, que se encontra na espoleta do projeto do cartucho. A espoleta é feita de estifinato de chumbo, que é um material explosivo. E o chumbo desse material acaba saindo junto com os gases e sendo impregnado nas mãos. E a gente faz a coleta e verifica a presença de chumbo. Bom, a arma também fica impregnada com chumbo. Então, se você tem contato com a arma, você pode se contaminar com chumbo. Ao adentrar o carro, Alexando cumprimenta as pessoas. E como Alexando tinha pego uma arma, ele podia estar com chumbo na mão. O Alexando estava esperando num... 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 material, né? Protegido por uma coberta. E observando a chegada do carro. Então, o carro era dirigido por Pablo, Jennifer na frente, e atrás se encontrava o Ferdinando e a Delma. Nessa... nessa... nessa posição, a Delma pede pra que o carro pare, pra que ela possa fazer xixi aqui nessa lixeira, ou aqui por trás da lixeira. Essa versão até pode ser contestada, porque o tempo total de parada, segundo o GPS, foi de menos de um minuto. Então, não daria pra ela ir na lixeira, fazer xixi, depois encontrar o Alexando e voltar pro carro. Ela simplesmente sai do carro e encontra o Alexando e a lixeira. Ela... me parece que ela vai até a lixeira como sendo um... enganadinho. É... um sinal, né? Pra que o Alexando se aproxime. E pra até enganar a Jennifer. Aí o... o Alexando se aproxima e ela entrega a arma ao Alexando, protegida pela coluna do veículo, pra que Jennifer, que está sentada na parte da frente, não percebesse. Ele entra no carro, a... a Delma diz ao grupo que vai dar uma carona pra ele. Ele, ao entrar no carro, segundo o relato... Pode passar. Ele fica na posição imediatamente atrás de Paulo, atrás do motorista. E nessa ocasião, eles se cumprimentam. Né? Ele é apresentado por Delma como um amigo que vai dar carona pra ele até São Lourenço. Ele vai até a porta do motorista, ou a porta do passageiro, retira a Jennifer e nessa hora, Jennifer, sem saber o que está acontecendo, grita pro Pablo. Né? Segundo o relato deles. Então, grita pro Pablo e corre na direção do Pablo. Ela... ela chega a... a falar com o Pablo, né? Pedindo ajuda. E aí, seu executor alcança, pode passar. E aí, empurra ela e, com a arma já na mão, ele efetua os disparos. Nós entendemos que um dos disparos, o primeiro disparo, provavelmente, ocorreu antes dela cair. Por quê? Na verdade, não houve 4 perfurações, não houve 4 disparos em direção à vida. Houve apenas 3. Esses 3 disparos provocaram 4 ferimentos no peito. Por que 4 ferimentos? Um dos ferimentos é a entrada e o outro é a saída. Segundo o relato do médico legista, o projétil, ao adentrar, ele adentra no corpo numa posição em... em... tangenciando. tangenciando o corpo. E aí, ele atinge o externo, que é esse osso que fica aqui no meio do peito, e resvala e sai novamente. Então, aqui na altura do peito, tem 2 ferimentos, um é a entrada e o outro é a saída do projeto. Ela confirmou, inclusive apresentou algumas fotos pra gente com pessoas que são gavotas do programa. Inclusive, o Fabiano Siqueira Duarte também, ao revelar a faça, ele conta que Pablo também é gavoto do programa, que Delma tem uma casa de prostituição na Itália e pega pessoas daqui, tanto travestis quanto mulheres pra se prostituir naquele país. Há um relato, inclusive, que em determinada data, Jennifer foi colocada dentro de um quarto e surrada por Pablo e Delma. Vocês revelaram hoje que Delma teria escrito uma carta a Pablo aqui no DHPP enquanto esteve presa. Qual foi a importância de se descobrir a existência dessa carta? Na verdade, o que acontece nessa carta é uma confissão indireta de Delma porque ela orienta o que se deve dizer, inclusive dizer que são inocentes. Quem é inocente não precisa dizer que é inocente. Outro fato que chamou atenção é quando a gente foi ouvir Delma no... ela pergunta do que ela está sendo acusada e quando a gente diz que a acusação contra ela ela pergunta eu sozinha? Ou seja, ela e mais alguém que cometeu. O planejamento de toda a ação teria batido mesmo na Delma? Foi ela que convenceu todo mundo a fazer isso? Segundo os relatos que nós temos cada pessoa tenta ou diminuir ou se exibir de uma responsabilidade penal. Nós não temos a versão de Delma ou seja, todo mundo disse que foi Delma a metora do crime que partiu de Delma a ideia de matar Gene que partiu de Delma a procurar Dinardi para que esse lhe apresentasse um pistoleiro. Ferdinando confessou tem concordado com tudo? Ferdinando ele não fala assim concordar mas eles na verdade assentiram com o plano de matar Gene. O delegado esse crime foi todo premeditado estava tudo escandalizado com a falha no percurso talvez tenha sido um ponto forte para a polícia chegar a fazer a desculpar mas o momento que o senhor disse aí que está tudo errado e começou a defendar o crime? Na verdade desde o início do crime que nós já desconfiávamos da participação de Delma e de Fábio e de Pernando através dos depoimentos através das provas técnicas que nós tínhamos eles inventavam histórias de um assalto sem pé na cabeça que não existe em lugar nenhum e a partir daí nós fomos desenvolvendo estabelecendo vínculos estabelecendo elos e conseguimos chegar na simpática